Tudo pronto para o sorteio da Quina, concurso 5342, direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Você segue acompanhando a nossa transmissão por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. E aí, estão preparados? Será que esse prêmio saiu hoje? Será que você está com sorte? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Quina, concurso 5342, o valor a ser distribuído hoje na faixa principal da Quina, o valor que será dividido entre os acertadores dos 5 números, será de R$ 1.543.595,37. Conforme explicamos já, o Globo número 2 está com suporte acima abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados 5 números e você leva prêmio se acertar 5, 4, 3 ou 2 números. Nossos auditores populares estão aqui, o Gil do Mar e o Janderson vão validar todos os procedimentos deste sorteio. Nossa garota da sorte hoje, a Nicole. Tudo pronto para o sorteio da Quina, concurso 5342, com o prêmio na faixa principal de R$ 1.543.595,37. Vamos começar, boa sorte para você que apostou, bolas posicionadas, está na hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Quina, primeiro número na tela, bola laranja número 39. Laranja 39. Na Quina você ganha já com dois acertos. Bola azul número 55. Azul 55. Este é o sorteio do concurso 5342 da Quina. Bola laranja número 09. Laranja 09. Na faixa principal da Quina hoje, o prêmio é de R$ 1.543.595,37. Bola laranja número 69. Laranja 69. E aí, está marcando este prêmio, pode sair para você hoje. O quinto e último número da Quina, está na tela. Bola preta número 17. Preta 17. E aí, vamos confirmar? As cinco dezenas sorteadas na Quina. 39, 55, 09, 69 e 17. Os auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Quina realizado, validado por nossos auditores populares. A sorte estava na sua aposta. Fique atento, fique atento. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!